Música Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV Vamos conferir o boletim epidemiológico desta sexta-feira dia 17 de setembro Dados da Secretaria Municipal da Saúde Testes realizados desde o início da pandemia 11.442 Positivos 4.183 Curados 4.038 39 pessoas estão isoladas e 90 sendo monitoradas 9 laguenses estão internados em hospitais de referência em outros municípios E ninguém está internado na ala Covid no Hospital São Paulo 97 óbitos e 23 pessoas aguardam o resultado do teste Lembrando que se você tem 17 anos já pode agendar a sua vacinação E pessoas imunossuprimidas também Entre em contato na unidade básica do seu bairro Agende e vacine-se Um bom final de semana para você e na terça-feira eu volto com mais informações Música 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 Música